Um homem encontrado morto baleado na zona norte de São Paulo. Qual a suspeita da polícia? Assalto, Zucca? Não, execução. Veja. O crime aconteceu aqui nesta rua da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Segundo a polícia militar, um homem de 37 anos teria sido emboscado aqui e depois foi baleado com cerca de 10 disparos. A gente percebe que a área aqui está isolada com essa fita, as viaturas da polícia militar estão ali em cima preservando o local. A perícia já esteve aqui recolhendo provas e as cápsulas que foram retiradas ali do lado do corpo. Este homem de cerca de 37 anos foi emboscado aqui nesta calçada. E há evidências que podem mostrar que o que aconteceu aqui foi uma execução, um crime premeditado. A rua não tem nenhum tipo de casa, são apenas dois muros. Também não há câmeras de monitoramento, o que leva a crer que ele foi emboscado ali na calçada e recebeu os disparos. E que pode ter sido um acerto de contas, porque a vítima, este homem de 37 anos, tinha saído da cadeia há pouco tempo. Havia cumprido pena por roubo, estava em liberdade. E agora, este caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.